MÚSICA 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 Foi! Eu fui tapar na raba, foi! Foi botadão! Foi sacadinha na xereca... Fui botadão! Foi sacadinha na dor, toujours! Foi sacadinha na dorrinha... Fui pressão! Eu fui tapar na raba... Foi botadão! Foi sacadinha na xereca... Fui classão... Foi sacadinha na xereca... Foi o botadão, foi só a cadeira, a novinha conversou De pé do paredão, e chorou meu filho A novinha chegou chapada, doida pra fazer beijeira Sentando em cima de mim, fazendo aquela safadeira Eu perco três novinhas, o que você vai querer? A novinha chegou chapada, doida pra fazer beijeira Sentando em cima de mim, fazendo aquela safadeira Eu perco três novinhas, o que você vai querer? Ela falou assim, tchau papai! Eu quero o botadão, só o botadão a noite inteira Quero tapa na minha roupa, eu gosto de dançar a vez Eu quero o botadão, só o botadão Quero tapa na minha roupa, eu gosto de dançar a vez Foi o botadão, foi só a cadeira, a novinha conversou Foi o botadão, foi só a cadeira, a novinha conversou Foi o botadão, foi só a cadeira, a novinha conversou Foi o botadão, foi só a cadeira, a novinha conversou Foi o botadão, foi só a cadeira, a novinha conversou Segura as coleta Foi o botadão, foi só a cadeira, a novinha conversou Foi o botadão, foi só a cadeira, a novinha conversou Foi o botadão, foi só a cadeira, a novinha conversou Foi o botadão, foi só a cadeira, a novinha conversou Foi o botadão, foi só a cadeira, a novinha conversou Foi o botadão, foi só a cadeira, a novinha conversou Foi o botadão, foi só a cadeira, a novinha conversou Foi o botadão, foi só a cadeira, a novinha conversou Foi o botadão, foi só a cadeira, a novinha conversou